Vamos lá, há meses tem acontecido uma certa situação que me deixa extremamente estressada, o que eu já falei esses dias e vou repetir, que é a falta de noção das pessoas. Além de me marcarem em comentários, ficam também me mandando direct. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, vocês não tem que shippar nada, porque vocês não sabem o que eu passei e o que eu vivi. Ponto. Se vocês querem comprar uma imagem, isso aí é um problema de vocês. Mas eu, quando eu encerro um ciclo, eu sigo a minha vida. E eu tomo as medidas cabíveis da forma que tem que ser. É por isso que eu tenho uma advogada que me representa, que é a doutora Natália. Correto? Então, eu estou aqui pra pedir respeito pra vocês, porque eu não tenho que me pronunciar sobre fala nenhuma de black, de isso, de aquilo. Cada um com a sua consciência. E eu tenho uma pessoa pra me representar juridicamente, que é a minha advogada, doutora Natália. Eu não tirei processo nenhum. Eu não arquivei processo nenhum. Vocês têm que parar de acreditar em tudo que vocês leem e ouvem por aí. Cada um vende o que quer, pra quem quer. E cada um acredita no que quer. Eu não tô aqui pra tacar pedra em ninguém. Eu não tô aqui pra ficar... Se eu nunca falei nada do começo ao fim, não vai ser agora. Porque o que eu tenho que resolver tá sendo resolvido da maneira que tem que ser resolvida. Na justiça. E acabou. Tá chato. Toda vez que alguém vem me mandar direct, eu bloqueio. Toda vez que as pessoas me param na rua pra falar coisa sem noção, fazer perguntas sem noção, eu já dou a resposta. Eu nunca enganei ninguém do jeito que eu sou. Então, assim, se cada um ficar no seu quadrado, ninguém vai ouvir nada, ninguém vai tomar um bloque. Quando doeu, quando aconteceu, quem viveu fui eu. Quem sentiu fui eu. Então, por favor. Hoje eu tô num relacionamento. E mesmo se eu não tivesse. Para! Se vocês acham que a Chapeuzinho Vermelho é a vilã, porque ela não tinha que estar na floresta, tá tudo certo. Eu não tô aqui pra me fazer de vítima, não. Só tô pedindo respeito. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Vida que segue. Eu não tô aqui pra tacar pedra em ninguém. Porque o meu problema eu sei o jeito certo de resolver. E está sendo resolvido. Agora, no que vocês acreditam, no que vocês veem, no que vocês leem, não cabe a mim. Mas agora, ficar me marcando em comentários e vir no meu direct, já é demais. Estão assim, cada um no seu quadrado. E tá tudo certo. O tempo é o senhor de todas as respostas. E tá ótimo. Assunto encerrado.